Música Breve no cinema, vocês vão ficar sabendo o que vai acontecer A GR6, Rodrigo, meu parceiro, vai promover um campeonato de MCs Para vocês aí que tem sonho de ser MC, você que busca um talento, você que busca o seu sonho Então é desse jeito, fique esperto que logo mais vai ter um The Voice GR6 Aguarde, o bagulho vai ficar louco, fala aí, pai Foda! Campeonato de MC aí em todo o Brasil, todos os MCs, inscrições gratuitas aí, entendeu? Vamos ver se a gente descobre mais uns talentos que nem essa fera aqui, entendeu? MC Livinho, vamos pra cima, junto com o Nelto GR6 da Zona Sul Organização, vamos pra cima, Longe Unilove, essa é a novidade Vamos escolher mais um talento aí, como tem vários aqui na GR6 Pou! Brevemente! Tchau! Tchau!